Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal E hoje mais um vídeo da série Quero Ser Um Titã E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um ataque de um jogador que é centro de vila nível 11 Que atacou a minha vila E vocês vão descobrir hoje o que aconteceu no final desse ataque Será que eu venci ou será que eu perdi? Vamos descobrir isso agora E como eu sempre faço nesta série, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês Com quantos troféus eu estou? Bom, vocês podem ver que vamos atacar com 11 dragões nível 5, no nível máximo E os heróis, o Rei Bárbaro é nível 32, a Reina Arquina é nível 40 E o Grande Guardião é nível 11 Então vamos ver o que aconteceu aqui Agora começa o ataque e parece que colocaram dois feitiços de raio pra destruir a minha defesa aérea e parece que conseguiram E agora começam a chegar os dragões, já temos um dragão aqui É, temos outro dragão aqui E cadê os outros dragões? É, acho que eles já estão vindo, né? Agora sim, agora sim, olha a quantidade de dragões que está atacando a minha vila Mas será que eles vão conseguir a vitória? Agora todos esses dragões estão tentando chegar cada vez mais perto no centro da vila Então colocaram feitiço de fúria, colocaram feitiço de gelo Vamos ver se as minhas defesas vão aguentar Parece que meu centro da vila não foi destruído ainda E olha o que o dispersor aéreo vai fazer com os dragões Então o dispersor aéreo atrapalhou muitos dragões Então decidiram colocar os heróis E olha o que saiu do castelo do clã Um lava round pra atrapalhar ainda mais o ataque do adversário E vamos ver o que vai acontecer agora Então o Rei Bárbaro está quase sendo destruído Ativaram a habilidade do Grande Guardião Então as tropas ficaram um pouco invencíveis por um curto período de tempo O lava round não foi destruído ainda Então vamos ver o que vai acontecer A Rinha Arqueira está tentando fazer alguma coisa Então agora ela começou a atirar no lava round E isso não é muito bom porque a Rinha Arqueira foi destruída E agora os lava pups vão destruir o Grande Guardião O ataque está em 42% e parece que galera Eu consegui uma vitória Isso mesmo galera, o ataque acabou por aí mesmo 42% e eu consegui nada mais e nada menos do que 21 troféus Então muito bom E agora chegou o momento de ver com quantos troféus eu estou Agora estou com 4.012 troféus Então falta muito pouco pra eu chegar na Liga Titã Faltam apenas 88 troféus Então muito bom Eu acho que no próximo episódio desta série Eu já vou estar na Liga Titã Vamos ver Bom, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Mas antes de finalizar este vídeo Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Me responderem aí nos comentários E a pergunta é a seguinte Vocês acham que eu devo melhorar todos os muros Para o nível máximo Antes de melhorar o centro da vila para o nível 11? Me digam aí nos comentários O que vocês acham Porque eu estou com essa dúvida Agora sim o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deste vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Então galera é isso Muito obrigado por assistir E a gente se vê na próxima Falou! E aí Tchau.